Eu puxei, eu fui querer dar olé ali, não fui querer fazer isso, não. Ah, dou no meio. Eu dou no meio mesmo, dou no meio mesmo. Falta de jogo, velho. Eu vou deixar você ir com a bola e abrir tudo. Pegou o contra-ataque ali, uma avenida. Olha, Ricardo, você fala... Ah, caralho. Ah, baralho. Olha isso, Ricardo. Mano, é ridículo esse jogo, velho. Esse jogo é ridículo. É ridículo. Deixa eu gravar essa porra aqui. Oh, jogo feio da porra, mano. Ai, caralho. Jogo ridículo, feio.